Salve, salve, galera! Beleza, beleza? Jô e nós que se viu na parada, vamos que vamos! Estamos sentindo o Cravinho de Bonfim Depois de Bonfim vamos pra Ribeirão, na faculdade Unipe Vamos levar a volta Né? E vocês vão com a gente aí Nesse trajeto O rolo é tão em alta Né? Não vamos esguelar uma bagaça, né? Vamos daquele jeito E aí, molecada? Tô esperando Chegar ali mais adesivos, né? Já mandei os 100, mas vai chegar mais acho que amanhã Podem continuar mandando as cortas Quem quiser, lógico E é isso aí A pacete MT Golpou a copada Em cima, né? Ainda bem que eu troquei a viseira Coloquei a transparente Tamo de luva A blusa de frio, né? Bem coladinha pra cortar mais o ar Essa estradinha aqui é de mão dupla Tem bicho pra caralho Tem bicho pra caralho aqui, brother Viseira do capacete já tá O inferno Caralho Tô me esperando a Helene Braga Chamar a galera aí Pra fazer o encontro, né? Vai ser Acho que bem legal Todo mundo Motofilmador, né? Todo mundo fã do tiozão Que é a E-621 É isso aí Vamos de boa Que aqui é mão dupla Tá vendo, ó? Sempre tem um louco Ou tá passando onde não pode Sempre tem um louco, né? Correndo onde não pode Então é isso aí Vamos de boa, velho Tamo sem pressa Não gosto muito dessa estrada Muito suja Não é uma estrada retinha, né? É isso aí Aqui é o final da cidade Vou regular um pouquinho aqui Eu não sei como gritar Vamos de boa Não adianta dar um de louco aqui, não Vamos curtir também, né, velho? Nessa grossagem que eu tô Se eu ver que vai acontecer alguma coisa Dá pra mim Tomar uma reação rápida, né? E... Tomar as providências Caralho Que que é bizorro, irmão É bem que eu não vim com a viseira, ó Fumê Que eu comprei E... 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 E é isso aí Semana passada Aconteceu a tragédia Lá do O Alexandre, né? Chorão Faleceu, né, brother? Uma pena Tô muito triste Porque perdemos um ídolo, né? Isso aí que o cara fazia O cara usava ou não, mano Isso aí é o problema da vida dele O cara tinha os motivos dele Não vamos jogar ninguém Que ninguém é perfeito Você que tá aí assistindo aí Pensa bem na sua vida Você também não é perfeito Eu não sou perfeito O único perfeito aqui é Deus Né? Não, teu busão? Acho que esse ônibus é o ônibus da minha namorada que leva E infelizmente ele faleceu Né? Tamo triste pra caralho Né? O tiozão também Já tava recuperado Eu espero, né, velho? Tem uns caras lá falando lá Do tiozão lá Enchendo o saco falando merda É comigo também, velho Os caras falam Que eu imito o tiozão O que eu faço isso Irmão O cara que fez Que começou Foi o Kleber Kleber Atala Você entendeu? Ele começou esse negócio de motofilmador De motofilmagem De tá piscando Tá gravando E vamos que vamos E pombinha Então, irmão Se ele inventou E publicou É lógico que ele queria Ele sabia que ele ia ser imitado Que ele ia ser copiado, né, velho? E é isso aí E a gente um pouco se inspira nele Lógico O cara é perfeito, irmão Né? Naquelas circunstâncias, né? Como eu disse Que ninguém é perfeito Todo mundo tem problema Então, é isso aí Então, os caras ficam comentando Lá nos meus vídeos Lá Nem preferiu Se for pra ficar com esses comentários Idiota Nem comenta, brother Tá? Fica na tua, hein? Curte sua nóia aí, seu cuzão Enquanto eu fico aqui Com acelerança Você fica aí Comentando merda Seu prego Seu arrombado E é isso aí Né? Sempre vai ter isso Sempre vai ter alguém Que vai falar merda Se eu tiro a mão Na direção ou não O problema é meu Firmeza? Eu sei o que eu tô fazendo, irmão Sou consciente, brother Vamos dar um corte Dentro do túnel Se liga só Pagoui bem Amém, amor Fim Vamos lá. Toma de luvinha da Fox, Rockstar, né? Uma luvinha da hora. Esse conceito em três cores, amarelo, preto e vermelho. Bem enjeitadinho. Uma luvinha que fica bem colada nos dedos, ó. Não fica aquela coisa engrunhada, tudo cheia no saco. Comprei pelo site, né? Que eu faço trilha. Se não me engano eu paguei R$69,00. E... E é isso aí. Tô um pouquinho meio afastado das trilhas, né? A motinha lá tá parada. Tá dando tempo. Trabalhando pra caramba, graças a Deus. Tô trabalhando de segunda a segunda. Sábado, o dia inteiro, domingo, até uma hora. Aí quando chega no domingo depois do almoço, né, velho? A gente tem que ter um tempinho com a família, com a namorada também. E aí quando a gente fazia a trilha, a gente era de domingo. Ficava quase a tarde inteira, ó. Fora de casa, né? Então, assim que sobrar um tempinho, na medida dos possíveis, a gente volta. Cidade de bom fim aqui, brother. Cidade de bom fim aqui, né? É isso aí. Cidadezinha aqui é mó pequena, velho. Aqui não tem nenhum pouso 24 horas nessa cidade. Se a gente precisar de gasolina aqui, você tá ferrado. Cidade mais próxima é Ribeirão, onde a gente tá indo agora, né? Cidade de bom fim aqui. Cidade de bom fim aqui. Cidade de bom fim aqui. Tá medo, hein? Vou mentir pra vocês não, mas eu tenho medo. Chegou a 160, 170, velho. Você não vê mais nada. Só os rastros. Estamos diretão no vídeo, hein? Estamos diretão no vídeo, hein? Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Sempre um sinalzinho De luz alta, uma buzeiradinha Tô ventando pra caralho, não sei se tá saindo o som do motor O bagulho é barulhento E é isso aí, cidade de Ribeirão Preto Tamo dentro Tem tanta gente pra dar um salve, molecada Que se eu não pegar um Um papelzinho e depois marcar Vamos virar aqui pra esquerda Isso aí, ali é a faculdade, o NIP Tu vai querer que entra por lá? Entra na primeira Tá Opa, entrou, neutra Caralho Caralho Fogou na pedrinha Vamos fazer dois vídeos Um que a gente veio agora e um voltando Foguei a moto ali A pedrinha, né? Acontece Não é vergonhoso Quem nunca fogou a moto? Abre aí Quando for pra parar Você me dá um toque na barriga, hein? Abre aí Abre aí Abre aí A CIDADE NO BRASIL Isso aí, terminar o vídeo por aqui